Oi, gente! Muito bem-vindos ao Fundo do Baú, prontos para mais uma entrevista, para mais curiosidades, aquelas que a gente tira lá do fundo do baú. Bom, peço para você se inscrever no canal, se por um acaso é novo por aqui, já deixar o seu like, porque você vai gostar, e compartilhar também. Mas vamos lá, sem perder tempo, vou apresentar para vocês aqui o meu entrevista de hoje, que é uma figura paulistana conhecida nacionalmente. Ele nasceu na cidade de Araruna, na Paraíba, em 23 de maio de 1969. Foi batizado de Francisco de Sales Rodrigues, mas todo mundo o conhece por ela. É uma das drag queens mais famosas do Brasil. Ela é uma figura. Salete Campari! Muito bem-vinda, Salete! Que bom te ter aqui no Fundo do Baú! Estou muito contente e estou contente mesmo de estar nesse programa. Primeiro, um beijo para todos e todas que estão nos assistindo. E dizer que é uma honra estar aqui no programa Fundo do Baú, porque, como vocês sabem, eu posso até falar que sou uma drag queen que vai ficar para a vida inteira, porque eu estou eternizada no Museu do Márcio de São Paulo. Eu sou a primeira drag queen que eu saiba no mundo a estar sendo imortalizada, porque minhas peças foram catalogadas e estão lá. Uma peruca, um vestido, um sapato de Salete, com uma foto minha bem grande, e de Francisco também. Todas as minhas roupas de homem, num quadro tanto de Salete como de Sales, que essa é a primeira parte do meu livro também que eu coloquei, porque isso é bom. A minha vida daqui a pouco vai, mas quando as pessoas passarem no Márcio, um dia um amigo meu me ligou e falou, Salete, eu fui ver uma exposição lá no Márcio e o que me surpreendeu. Quando eu vi um quadro do Dalinho, um quadro da Mona Lisa, eu subi de uma volta e vi dois quadros do seu no Márcio e me ligou, saiu na Folha de São Paulo, saiu em tudo. E isso é muito legal, porque foi quando fizeram essa imortalização, não sei se é o nome certo, e colocaram no mapa, e colocaram a grande estrela, minha diva, Hebe Camargo, e o grande piloto também, que foi doado um capacete dele, do Ayrton Senna. Então, era um na TV, um no esporte e um na arte cultural, que foi eu, que eles acham que eu tenho a cara de São Paulo. Então, fiquei contente. São três personalidades, então, Hebe Camargo, Ayrton Senna e Salete Campari, representando a cidade de São Paulo no MASP. Uau, hein? Uau, hein? Para um paraibano, né? Que veio ali da Paraíba, de uma cidadezinha, Araruna. Araruna. Quando eu saí de lá, tinha oito mil habitantes. Hoje já está grande, é onde meus pais nasceram, meus irmãos. Então, a cidade que eu amo. Lógico, depois que eu vim para lá, voltei pouco para lá. Mas também, quando eu fui para Paraíba, quando eu fui em 2000 lá, eu fui ganhar o título de cidadã paraibana, que foi minha amiga Luciana Gimenez, que foi o Correio da Paraíba que me deu esse título. E aqui em São Paulo também, eu ganhei o título de cidadã paulistana pelo vereador Eduardo Suplicy, como figura que tem a cara de São Paulo. Nossa, quantas homenagens maravilhosas, né, Salete? E eu imagino, né, quando a gente fala em Paraíba, paraibano, a gente pensa naquela coisa do macho, da cultura nordestina que é. Sim, porque o menino, o menino nasce para ser Lampião, não para virar Maria Bonita, igual eu virei, né? Então, quer dizer, eu desde criança eu tive um... A gente sabe, os trijeitos meio delicados, eu nunca gostei de jogar bola, eu sempre gostei de brincar de boneca, fazer coisa de meninas, mas você sabe que a discriminação, o preconceito, a transfobia é tão grande que quando meus pais morreram, eu vim para São Paulo. Fiquei um tempo na casa de uma irmã, depois morei com minha avó, depois eu vim para a casa do meu irmão em São Paulo, onde tudo aconteceu, né? Você tinha quantos anos nessa época? Nove anos de idade quando eu vim para São Paulo. Nossa, seus pais morreram, você era novinha ainda, né? Novinha, bem novinha, Mas já era muito feminina, viu? Mas eu era muito esperta, viu? Eu acho que o LGBT já nasce, assim, bem ligado. Para se virar, né? É, já sabe que as dificuldades... E eu tive uma coisa, eu sempre fui de verdade, eu sempre assumi que eu era gay, sempre que eu era bichinha, que eu gostava de menino, eu apanhei muito por isso. Para com isso! Eu lembro que... Muitas vezes o pessoal perguntava na Paraíba, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu falava mulher. E isso quando eu tinha seis, sete anos. O que é que você quer ser quando crescer? Um falava, quero ser jogador, outro quer médico, e você, Salles, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser mulher. Então, eu apanhei muito por isso, né? Imagino, imagino. Posso perguntar do que morreram os seus pais? Minha mãe morreu de derrame, de derrame, e depois de três meses, meu pai se matou. Então, por muito tempo, por muito tempo, eu ficava muito triste, porque eu achei que ele foi muito fraco, eu sempre falava, ele é muito fraco de ter se matado, os filhos iam precisar, a gente tinha um filho criancinha, com sete, nove, treze, era tudo uma escadinha. Então, eu achei assim, muito tempo eu ficava... Mas depois eu entendi que a vida, cada um sabe o que faz da sua, né? Como eu fiz a minha, o que eu quis, ele teve o direito também de ter essa opção de querer tirar a vida dele. É, ou de achar que não tinha opção, né? É verdade, a gente... Imagino, você deve ter ficado com raiva muito tempo, mas depois, nada como a experiência, a maturidade, para a gente... É justamente isso, que a vida das pessoas é diferente, né, Salete? Cada um sabe da cruz que carrega, como se diz, né? É. Deus dá a cruz para quem pode carregar, né? É verdade. Ele nunca dá uma maior que você não possa carregar. Então, eu sempre acreditei, muito tempo, por dez, onze anos, eu sempre falava, ah, eu vou vir para a casa do meu irmão, ah, para São Paulo, eu não queria ter vindo, mas... Ah, eu falei assim, Deus sabe o que vai, porque se eu tivesse ficado lá, eu não poderia ter me tornado Salete. Pois é, e de onde é que veio a Salete Drag Queen, o nome Salete Campari, que é hoje icônico no Brasil? Salete Campari veio, assim, meu nome é Francisco de Sales Rodrigues. Então, quando eu comecei a pensar o meu nome de noite, eu pensei em Salete em homenagem à minha santa de devoção, Nossa Senhora da Salete. Ah, que é aí o seu primeiro objeto. Que linda, aproxima aí para a gente ver. Que linda, né? Essa santa é muito linda, gente. Ela é muito linda. Nossa Senhora da Salete. Quem não conhece, jogue no Google, veja a história dela, veja o filme, as músicas de Nossa Senhora da Salete. Você pode comprar o CD, ela te deixa leve. É uma santa que eu acredito que me traz muita felicidade, me traz paz, me traz alegria. Nos momentos que eu estou triste, ela sempre está do meu lado. Então, quando a gente fala que é o primeiro objeto, eu não falo que não é nenhum objeto. É o meu patamar de devoção à minha diva maior, que é a minha santa, que eu acredito que me guarda, que me ilumina, que me ajuda. Mas é uma santa pouco conhecida, né? Eu não sou das mais religiosas, nunca ouvi falar em Nossa Senhora da Salete. Ela é conhecida, sim. E assim, as pessoas conhecem sempre Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, as outras Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora da Salete. E quando você entrar, eu digo, busque Nossa Senhora, a história dela, escute uma música de Nossa Senhora da Salete, que independente da sua religião, você vai ver que a história dela é muito linda. Ela te traz paz, ela te traz conforto, porque ela largou toda a história dela para dedicar sua vida aos mais necessitados. Então, é uma santa que cuida de toda a sua vida. Entendi. Que nasceu para cuidar dos outros mesmo, né? Primeiro que ela é uma santa da Nossa Senhora da Salete e tem uma coisa com a plantação também. Olha só, tem que conhecer a história, então, de Nossa Senhora da Salete. Onde é que é a paróquia dela aqui em São Paulo? Em Santana. É na doutor Zucchi, eu acho que 1930 ou 1936. No final da doutor Zucchi. Quando você entra lá, e eu digo outra coisa, quando chegar a tempo de quermessa, vá na quermessa de lá. É a coisa mais linda do mundo. A quermessa dela. A missa dela também. O dia dela, o aniversário de Nossa Senhora da Salete, eu acho que é dia 17 de agosto. É a coisa mais linda muita gente estivesse de Nossa Senhora da Salete para ir lá. Boa dica. Boa dica. Fica a dica aí. Agora, existe, né, a gente, o pré-conceito, né, Salete? Você, uma drag queen, um homossexual, que vem desse histórico da noite, né, hostess, famosa, das boates, está ali recepcionando todo mundo, a dona da lista, de quem entra e quem não entra, é a Salete, né? e de repente você está ali frequentando a igreja. Você não vai montada, né? Você vai com o francês. Não, não, muitas vezes assim, quando o Lafou morreu, que era meu amigo, eu falei, Salete, vai de Salete. Eu falei, não, eu acho que você tem o horário, não que a santa não aceite a gente como a gente é. Se eu sentir necessidade de ir, eu já fui na Igreja da Consolação de Salete, várias vezes aqui, do lado da minha casa. Mas assim, eu tenho que estar com muita vontade de eu estar passando e dar vontade de entrar. Aí sim, eu já entrei, já fui no casamento do homem, primeira vez que eu entrei montada numa igreja, o Rene, da dupla Rick e Rena, casou e me convidou para ir e era lá em Nossa Senhora Aparecida, o casamento. E eu fui com o meu amigo Fernando Pires, só que eles queriam que fosse a Salete. Eu até falei assim, uma brincadeira, falei, a Nossa Senhora Aparecida está assim, quando eu chegar, Fernanda, ela vai fazer assim, fechar o olho para não ver. Mas foi uma coisa tão assim, porque foi um ônibus fretado, que eles fecharam, onde foi eu, Zé Zé de Camado, Daniel, só artista aí. Aí todo mundo entrando e aquele griteiro, e quando eu fui, eu já fui de toda de, eu fui toda de amarelo ouro, um vestido de amarelo, saiu na cara, saiu em todas as revistas. Eu fiz o vestido, uma coisa assim, de cinema. Sabe quando você está indo para o Oscar? Falei, não, vai ser, eu vou entrar na Nossa Senhora Aparecida, não vou chegar com o manto de Nossa Senhora Aparecida. Mas, eu peguei uma roupa de Ansan, que é a nossa, Nossa Senhora Aparecida, no Candomblé, e fiz uma coisa maravilhosa de Ansan, uma coisa, quando eu desci do ônibus, para entrar, foi um griteiro tão grande, era os fãs que estavam gritos, era muita gente na porta do, da igreja de Nossa Senhora Aparecida. E, para mim, a surpresa, quando eu desci, foi muita gente gritando o meu nome, Salete, Salete. Eu lembro que a Azulu falou assim, gente, você arrasou. Mas, eu não sei se as pessoas gritaram o meu nome por causa que ninguém esperava também uma coisa tão grandiosa, porque eu desci com o vestido, eu era quase maior do que o da noiva. A pessoa não imagina que uma pessoa que esteja na noite, e tudo mais, seja assim, tão devota. E são vários, por exemplo, a Nani People já esteve aqui gravando o programa com a gente também, maravilhosa, super devota, super devota, a Nani, super religiosa. A Nani, a Nani People, a história da Nani People começa quase toda comigo, porque a gente é muito amiga. A primeira viagem de avião da Nani foi comigo, a primeira montagem que ela fez para ir para a Juiz de Fora foi comigo, o leque que virou o sucesso da Nani, o primeiro leque foi eu que dei para ela. Então, a gente tem, e nós, ontem mesmo, eu falei com a Nani, a gente tem uma amizade muito grande. Você sabe que depois da Biá, que era uma amiga minha, que Deus já levou, a Biá e o Fernando Pires são pessoas assim que fazem parte desde o começo. Lógico, depois veio o Vanderlei, que é uma amiga minha, Tiago Lessa Nude, e a turma do Corujão, que é a live que eu faço toda noite. Que bacana, a live no Instagram. Mas depois a gente vai falar sobre isso, mas eu queria agora saber o seguinte, essa, a construção da Salete Campari, como é que foi? O Campari veio de onde? A Salete a gente já sabia, já está sabendo. E o Campari? Da minha cunhada, porque minha cunhada trabalhava no mercado, e nesse mercado ela cuidava do setor do Campari. e quando ela chegava em casa todo dia, ela bebia uma dose de Campari. Bebia pouco, porque minha cunhada era muito chique, muito chique. O meu irmão bebia muitos, bebia muito mesmo. Mas minha cunhada sempre foi uma mulher muito chique, que eu sempre assim, eu agradeço também que ela já se foi. Onde ela tiver muito do que eu sou, foi ela que me deu também, que ela falava que na vida não importa a sua orientação, importa a sua educação e respeito que você vai ter pelas pessoas e que você tem que estudar. Então isso ela fez com que eu estudasse a vida inteira. Então isso foi muito bom. Então o Campari veio da minha cunhada, porque como ela trabalhava nesse setor, e lá tudo de Campari era muito diva, era muito bonito, era muito pinap, era muitos anos 60, 70, 80, desde 1900. Aquela coisa maravilhosa, né? É que eu, e eu posso falar, a Campari foi maravilhosa. Muita coisa que a Campari fez também, de festas, me chamou para trabalhar, me mandou bebida. Você sabe que teve um tempo que o presidente da Campari no Brasil falava, gente, você está me prejudicando, Salete, às vezes eu coloco Campari e aparece um monte de drag, só aparece você, isso e aquilo. Eu falava, gente, eu não estou nem cobrando o hot disso, dessa propaganda que eu faço. Mas Salete é sucesso demais, é sucesso demais. Eu sei que o seu segundo objeto tem a ver justamente com um desses seus amigos aí que você falou e que é uma marca muito importante na sua carreira de drag queen, né? É a minha carreira de drag queen, o meu segundo objeto. Eu comecei de drag queen com essa artista que foi agora na epidemia, morreu com 82 anos, foi ela que me lançou, que se chama Miss Biá, como tudo está linkado à minha vida, a Hebe Camargo também. A Biá trabalhou 40 anos fazendo roupas, maquiagem e cabelo de Hebe Camargo. Durante 40 anos, ela foi amiga íntima de Hebe Camargo, que foi onde eu conheci, onde eu fiz toda a minha vida e foi ela que me levou para a noite. O primeiro show que eu fiz foi a minha amiga Biá e até os últimos dias da vida dela, dois dias antes dela morrer, ela me ligou, a gente conversou muito, só que ela estava com Covid, estava internada, a gente conversando e ela foi a maior estrela para mim do mundo LGBTQI+, foi a Miss Biá. Ela morreu com 57 anos de noite LGBT. Uau! Tem muita história da vida da Miss Biá também. pioneira, desbravou tudo. Aqui de São Paulo, sim. E a Miss Biá me deu uma coisa que não só deu uma, deu várias, porque quando eu completei 15 anos de noite de Salete Campari, 15 anos de noite, a Miss Biá me deu um presente que foi assim, ela falou, ela trabalhou com muito tempo com boutique e ela servia as pessoas muito elegantes. A Biá sempre foi muito chique. E quando eu resolvi fazer meus 15 anos de noite, na verdade, eu ia fazer o aniversário de 15 anos. A ideia começou assim. Vou fazer meu aniversário de 15 anos no mês que vem. Aí fui convidar um amigo meu que se chama Miguel Falabella, que o Brasil conhece muito. Aí eu fui convidar o Falabella para o meu aniversário. Vou fazer 15 anos de noite. Falou, não, Salete, vamos fazer um baile de debutante, 15 anos de noite, eu vou dirigir, eu vou ser seu padrinho da valsa, vamos dançar. Aí mudou a história do meu aniversário. A história do meu aniversário foi o aniversário mais badalado de São Paulo. Saiu em toda da CBN até a igreja do Edir Macedo. Fala que eu te escuto, foi filmar o meu aniversário. Bandeirante, Recó, Globo, todos. Então era assim, 15 casais dançando. Era 15 casais, vou dar um exemplo assim, Celso Camura com Valéria Araújo, um casal. Lafon com outra pessoa. Léo Lobo com outra pessoa. E assim, Nicole Puzzi com outra, era 15 artistas masculinos e 15 artistas femininos. Nossa! artista de todos os meses. E eu ia dançar a valsa com Falabella. Agora, olha a importância do respeito das pessoas. No dia do meu aniversário, 4 horas da tarde, o pai de Falabella morreu. Já pensava em tudo que é matéria, mas a coisa mais importante que é o respeito. O pai dele morreu 4 horas, 5 horas, o Paulo que trabalhava com Falabella me ligou. Falete, aconteceu isso e isso. Falabella está muito assim, o pai dele morreu. Não vai dar. Eu falei, não tem. Toda a imprensa esperando. E isso foi uma coisa assim. Aí quem dançou a valsa comigo foi meu melhor amigo, Fernando Pires. Mas assim, era Paulo Bosch, graça Bosch. As pessoas que estavam dançando eram uma coisa. E 15 bolos no meio da casa e cada pessoa que estava dançando ganhava um presente, que era uma taça, que você não vai encontrar em lugar nenhum essa taça. Porque era uma taça que a Miss Bia tinha um jogo de taça, que é um jogo de taça de um sonho. Então, era 15 taças. Então, quem ganhava a taça era a mulher. O homem, não, o homem ficava com a taça e a mulher com a velha. Eu ia dançando e apagando a vela dos quinhos de casal como sempre. E o cara colocava uma champanhe na taça do moço para servir. E era aquela. Teve aquelas três tocas de vestido. Foi capa de folha de São Paulo. Foi capa de tudo. Tanto é que, na época, o aniversário mais caro que tinha acontecido desde 15 anos tinha sido da Vanessa Camargo, que tinha gastado 250 mil. E o pessoal falava Salete Campari não gastou um centavo e foi o aniversário do ano. A Boatidange, gente, veio o DSV para fechar a rua porque foi rua parada, foi uma coisa. Então, esse foi o presente que a Miss Pia me deu para minha festa e meus convidados. Isso é uma taça. É uma boneca de porcelana que ela é de 1800, 1850. Você está brincando. E quando você vira a sainha da boneca é uma taça. Uau! Que coisa linda! É uma peça antiga mesmo, então? Não existe, porque isso veio... Eu não posso nem falar agora que não é bom falar porque está em guerra o país que veio essa boneca. Mas veio exatamente 24 taças dessas. Nossa, que coisa linda! Uau! E você pagou uma, pelo menos, para você, né? Uma ficou para mim e que eu lembro da minha... E lembro, o convite da minha festa era um convite maravilhoso, uma caixinha de música e para cada padrinho que estava dançando a valsa, ele tinha um bolo todo lindo, maravilhoso que uma empresa fez, os 15 bolos e que ele cortava e dava os 15 primeiros pedaços que ele dava para os amigos da festa que ele achava. Então, todo mundo cortou um bolo, eu cortei o primeiro central na mesa e cada pessoa que estava dançando a valsa, o casal tinha o seu bolo, que era dele. Ele dava, cortava, levava embora, fazia o que quis ter com aquele bolo. Eu estou... Essa festa tem uma história muito grande que é uma boneca de porcelana. Linda! Que coisa linda! Uma taça, gente! Uau! Olha o cabelo dessa boneca. Maravilhosa! Gente, o rostinho dela parece, assim como você vê, de pessoa mesmo. Você sabe que eu nunca, nem o vestidinho eu tirei para lavar. É um tesouro! É um tesouro! Nossa, maravilhosa! Que lindo! E te lembra não só essa grande festa, esse momento de alegria, mas essa sua grande amiga, né? Me lembra, porque isso era um presente que não tinha preço. É uma coleção de arte, de obra de arte que eu nunca vi em lugar nenhum jogo de taça assim. E ela fica tão bonita que não dá para colocar. Ela fica assim, então quando ela tinha as 24, agora uma coisa, cada uma das bonequinhas era de cor diferente. Acredito! Ela tinha essa nessa cor e ia vindo do bege clara ao X, do azul, era 24, vermelho, branco, amarelo, azul, e cada uma vinha com a sainha combinando com a cabecinha, com a roupa bonitinha, porque a Bia sempre falava que o certo de pegar é na barriguinha e isso daqui era para você não ter que pegar no copo, por causa que ultimamente existia muito, hoje seria muito por causa das bactérias, né? Quer dizer, às vezes as pessoas vêm, pegam a taça e o nosso próprio copo aquece a champanhe. Olha, que demais! Muito chique! o tecido era para você e outra coisa que ninguém sabe, se você estivesse na sua festa, você nunca ia poder soltar o seu copo, se você não bebesse tudo, jogar fora, porque quebrava, ou você bebe tudo e coloca, e também a sainha da boneca era se precisasse limpar alguma coisa que sujou. Nossa, que incrível! Um guadernapo! Que incrível! Porque ela tem um elástico que você tira, uma fitinha, que você tira a sainha, a sainha para lavar, mas é um material tão assim que eu sempre deixei guardadinha, mesmo com a poluição do tempo, eu deixo lá, nunca tirei para lavar porque eu tenho medo até de encolher. Essa maravilhosa, maravilhosa, que peça linda mesmo, que demais! E a coisa da Marilyn veio de onde? Porque você já, já usou bastante também Carmem Miranda, né? Agora, a sua marca é a Marilyn, né? Ficou a Marilyn? Nada, tudo na minha vida acontece por acaso. Eu comecei fazendo minha diva da Paraíba, Elba Ramalho. Eu fazia Elba Ramalho durante muito tempo, eu tenho peruca, roubo, e em todos os shows dela, minha amiga pessoal, que eu amo, tornei amiga dela. Quando o primeiro filho dela, Luan, nasceu, eu dei uma sofona de presente, sabe essas coisas assim? de pão e virei? E eu fazia Carmem Miranda, que fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, para a banda de Carmem Miranda, Gaúl Costa, nunca pensei em fazer Marilyn na minha vida. Aí, eu fui trabalhar numa boate, que foi a primeira boate que eu trabalhei de verdade, ganhando, que vou mostrar depois, que se chamava Boate Gente. Essa vai ser, essa história, vai ser a história, o objeto de certeza para os membros do canal, por isso que eu falo que eu vou tornar membro do canal, é uma maneira de você ter esse conteúdo exclusivo em primeira mão e ajudar o canal. Então, a gente pode deixar essa história da Mary, porque tem tudo a ver com o outro produto. Agora, então, nós vamos falar de amor, é isso? Vamos! Então, gente, durante 17 anos, eu tive uma pessoa na minha vida que foi a pessoa mais importante na minha vida. Essa foi a pessoa que me deu educação, que me deu moradia, que me deu com que eu fosse uma pessoa que me amasse mais, que me respeitasse mais. Eu morei 17 anos com a pessoa. e essa pessoa me tornou um membro da família, tanto com o pai, com a mãe, com a irmã, e foi muito lindo. A gente terminou, porque nem tudo na vida é para sempre, mas continuamos amigos. E tem muitas coisas boas. E uma coisa que eu guardo, lógico, é um jogo imenso, mas uma coisa que eu guardo, quando eu fui a primeira vez para cada desse meu, que era namorado, que virou marido, porque você morar junto, compartilhar uma vida de 17 anos é muito tempo, e a gente só tem que falar das coisas boas. Então, eu só falo dos momentos maravilhosos, as coisas que foi a menos, a gente deixa para o universo resolver. Então, a mãe dele, que também já foi, era uma pessoa que eu amava até o último dia dele de vida e me deu muitas coisas. Mas, como é para o fundo do baú, quando eu comecei a montar a minha casa, ela me deu um jogo de café de 42 peças. E chaleira, prato, isso, é um monte de coisa. E eram peças, são peças que eu tenho que não se fabrica mais hoje esse jogo de café. E também é peça que eu nunca vi na casa de ninguém, nem parecido. Primeiro, que é artesanal e é muito antiga. Jogo de café, cada uma peça é diferente. Deixa eu ver, que maravilha. Também super antiga, né? Agora que você vai cair de costa. Elas vieram do Japão. É, eles têm muito isso. Ela é fininha. Mesmo do Japão, está aqui. e quando você coloca café para tomar, parece que você coloca na sua boca, você não sente o... A porcelana. É uma coisa muito, muito... Ó, deixa, não sei se dá para você ver. Nossa, é muito fininho. Eu já peguei uma dessa. É muito, muito delicadinha. É muito, muito... Até de você pegar o café na chiquinha, na negócio assim, você fica com medo de... Você nem usa, né, Salete? De tanto medo. Não, não uso. Ó. Nossa. O filho é muito fininho, é uma coisa, e sem contato. Todas elas são pintadas à mão. É demais. E esse foi minha sogra que deu. Olha esse desenho dessas pinturas. Nossa, que riqueza de detalhe, né? Hum, que coisa linda. Aqui diz de onde que foi. Agora, uma coisa, essa daqui é de 1912. Uau. Uau. Mais de 100 anos tem essa peça. Nossa. Que responsabilidade, né? Na verdade, tem 110 anos, né? Nossa, exatamente. 110 anos. Que coisa linda. Mas aí fica aí enfeitada, né? Eu sei que você, enfeitando a casa. Na minha cozinha, eu coloquei o armário e coloquei, porque tem um bolinho, tem... É um jogo. Algumas já, assim, no começo, eu não... Quando eu ganhei, eu dava, algumas quebrou. Claro. Só que eu não me tocava no valor tão grande que era a peça como o valor sentimental que tinha pra mim. Ah, depois que eu vi, eu falei, pronto, não vai mais se usar. Eu tenho o bolho, tenho o negócio de colocar queijo, tenho o negocinho de açúcar, tenho o jogo completo. Uau! Que lindo! E é todo bonito. E as outras peças maiores são trabalhadas com fio de ouro. Uau! Nossa, que desbunde! Mas me diz, o casamento acabou, a sogra, infelizmente, né? Já foi desbunda. e as xícaras ficaram, mas eu quero saber se já entrou alguém novo aí na parada. Eu posso te falar, depois que eu terminei, parece que fechou o caminho. Nunca mais eu namorei com ninguém. Ah, beijinho a gente dá, sozinha a gente não tá, né? Mas assim, namorado e tá dentro de casa, não. Não, depois que eu terminei, eu peguei uma cachorra que é a minha vida. e assim, eu vou pro sítio com a cachorra, tenho meus amigos pra completar, não tenho ninguém, espero que um dia apareça alguém, mas daqui a pouco, na idade em que eu tô, já vai ficar mais complicada, né? Porque o pessoal fala que tem panela velha que faz comida boa, mas ninguém quer pegar a panela velha, né? Ela fica gostando. Não é bem assim, não. A gente ouve histórias aí de gente que se conheceu aos 60, aos 70, aos 80, então, ainda há esperança. Fico aqui na torcida. Então, quer dizer, foi um casamento de muito tempo, eu conheci a família e eu ganhei muita coisa dessa minha... E que bacana, que bacana que se davam bem, né? Porque isso é difícil. Você sabe que quando eu terminei o meu relacionamento, ela continuou falando assim, olha, você é um filho pra mim, você faz parte da minha vida, você... Aí eu falei, você também, meu amor, tanto é que a irmã... Inclusive, até o meu ex, a gente conversa sempre. Que demais. Porque ele queria outra vida, queria casar, queria ter filho, queria ter outra história e não era tão assumido quanto eu. Já era uma coisa mais discreta e cada um sabe. E muito tempo da minha vida eu fiquei nessa de ser discreto, de não assumir a minha vida loucamente por causa do amor. chegou uma hora que também você não quer ficar o tempo inteiro se anulando pelos outros. Eu falei, já foi. Suá, mas eu ainda gosto que você seja muito feliz. Mas eu ainda gosto muito dele que se eu sou o que eu sou hoje, foi porque durante muito tempo eu tive uma pessoa que cuidou muito de mim, da minha vida, não só de mim, como da minha família, que ele ajudou muito, eu nunca posso nunca falar mal, nunca posso falar, porque se hoje eu me sinto uma pessoa bem-sucedida é porque eu tive uma estrutura muito boa de família, de cunhado, de namorado, então assim, as pessoas que vieram na minha vida foi para fazer eu crescer como pessoa principalmente, como ser humano. Maravilhoso, Salete, que sorte, né? Isso é o que se chama de uma pessoa de sorte. E os amigos, né? Porque eu tenho muitos amigos, legal, não posso esquecer do nosso amigo doutor Vinícius, que está sempre, quando eu preciso, eu sinto uma dor, eu já ligo, ele está lá. É um amigo também que eu quero para a minha vida inteira. Nosso amigo dentista, nós temos vários amigos em comum, eu falei aqui da Nani People que gravou o Fundo do Baú com a gente, o vídeo está aí para o pessoal ver, Silvete Montila, também, o Fernando Pires, que é... Fernando, que é meu pai, eu sempre falo que o Fernando é meu pai, é meu irmão, ele já comentou três vezes. Fernando é um artista brasileiro, assim, de marca maior, e eu estou na cola dele para ver se ele grava o Fundo do Baú, vamos ver. Mas, ó, Salete, eu quero te agradecer demais pela sua participação, por você ter aceito o convite, ter trazido tanto objeto bacana e tanta história interessante por trás desses objetos, eu tenho certeza que o pessoal gostou, e lembro mais uma vez para o pessoal se tornar membro, porque agora, quem é membro vai conhecer já o quarto objeto da Salete Campari. Então, Salete, muito, muito, muito obrigada, tudo de melhor para você. Eu que agradeço a todos e todas que participam dessa live. Na vida da gente, a gente só tem o que a gente planta, se você planta o bem, o amor, a alegria, você corre. Então, agradeço muito a Nossa Senhora da Salete e Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida por tudo que ela me deu, os amigos, o meu programa da internet e o Corujão e todos os amigos que veio junto, como Ana, Ivo, Fábio, todo o Márcio e todos os que passaram, porque nessa epidemia, todo esse sofrimento que a gente está passando, esse Corujão foi o que veio fazer com que a vida sempre pode ser maravilhosa quando a gente trabalha legal e os amigos vêm. Muito obrigado e muita luz para você, meu amor. Meia-noite no Instagram da Salete Campari tem o Corujão. Salete, obrigada, querida. Até a próxima. Beijo, meu amor. Isso aí, gente. Salete Campari, tenho certeza que vocês gostaram. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha e me conta quem mais você quer ver no fundo do baú. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho